Música Conta-me a velha história do grande Salvador De Cristo e sua vida, de Cristo e seu amor Com pausa e paciência, pois quero penetrar A altura do mistério que Deus me pôde amar Conta-me a velha história que fala ao coração De Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão Fala-me com ternura do amado Redentor A mim que tanto sofro por ser um pecador Ó que consolo traz-me em tempos de aflição Ouvir a velha história que alegra o coração Conta-me a velha história que fala ao coração De Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão Se o brilho deste mundo Doudar dos céus a luz Ó dar com ternura A história de Jesus E quando enfim a aurora Do mundo além raiar Recorda-me a velha história que Deus me pôde amar Conta-me a velha história que fala ao coração De Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão De Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão